Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim Muito bem, já estamos aqui com o Wellington Faria, jornalista, nosso comentarista político que hoje vai trazer as tesouradas do dia. Hoje o Wellington parece que é mais suave, em função do dia de festa. É verdade. Bom dia, João Mar, bom dia, Paraíba. Olha, primeiro, parabenizar João Pessoa, essa cidade maravilhosa que adotou gente de toda Paraíba, uma cidade cosmopolita. Parabéns pelos 426 anos. Olha, o que a Paraíba já está cobrando é que a Assembleia Legislativa do Estado decida o quanto antes essa questão inerente à permuta do terreno da Cadepal. A discussão está se estendendo muito, já se tornou cansativa, todo mundo já tem suas opiniões, já sabe o que está acontecendo. Então está na hora da Assembleia Legislativa do Estado votar. Olha, o que está acontecendo no interior do Estado, nas comarcas, é a falta de defensores públicos. Isso está trazendo uma série de problemas para alguns municípios. Por exemplo, no município de Serraria, o juiz José Jackson está fazendo um apelo à defensoria pública do Estado que providencie defensores públicos, porque os processos estão se acumulando. Como não tem defensor público, a audiência vai sendo prorrogada, protelada, protelada e as coisas vão se acumulando. Então, um apelo à defensoria pública do Estado para que providencie e atenda aos apelos do juiz, que a coisa está ficando feia. É, ok. Traz para cá, meu amigo Luiz, o óleo de peroba, em função do tempo hoje, tem que ser mais rápido, né? Rapidinho, rapidinho. Rapidinho mesmo. Para quem é que você vai dar hoje o prêmio, o troféu, o cara de pau, o óleo de peroba? Atenção, cuidado, viu? Cuidado. Não, esse aqui vai para um cearense, o comerciante, José Pontes Neto, de 35 anos, que foi para Cajazeiras, hospedou-se numa pousada, fez aquela despesa de 3.400 reais, um pouco mais, e para não pagar, adivinha o que ele fez? O que foi? Tirou a roupa e saiu nu. Saiu nu na pousada, saiu nu em Cajazeiras, e a polícia pegou ele, peladinho, peladinho. Para você, o Adão do século XXI, cabra safado. Nunca amou no bolso. Nunca amou no bolso. Obrigado, Eriton. O Correio Manhã vai para um breve intervalo, voltamos já já, mas fique antes com os melhores momentos da festa Heitor Falcão.